É rapaziada, depois da abertura lá, triunfante, vamos registrar agora o pessoal já nos comes, no queitãozinho, no pinhão, aliás, queitão tá demais hein, tá top hein, isso mulher, aproveita, bebe bastante Vai lá, pinhãozinho também, já tinha mostrado antes agora de novo, o que que vai sair aqui? Tamo aí, tamo aí, o que que vai sair aqui? O caldo de quenga, o caldo de quenga, meu Deus, eu vou tá na fila, não, não sei o que é isso, nunca, nunca vi falar, a primeira vez que tô vendo falar agora, vamos ver o que que vai sair daqui, vamos acompanhar, passo a passo, vamos fazer um registro geral aí, daqui a pouco eu volto aqui, vamos lá, caldo de quenga adoro Olá Eita, nós acenderam uma fogueirinha aqui, rapaziada, eita Simbólica né, não é aquela fogueira pra Ó, como assim? Encher essas fumaças de, 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 de pormão De pormão, é Então, ó Pessoal da pescaria lá tá meio desanimado, eles não, não se habilitaram pra pescar ainda, ó A minha tarrafa lá É que tão tudo igual o tio Bruno, não pegam nada É Só posso, só posso, só posso Curizada aí, fazer um apanhado geral aí Da festa aí, do arraiá da família aí Festa do São João Festa genina da vento sulada aí, rapaziada Eita, nós, ó Ó, o que não falta aqui é comida Ó, turma de famílias, tá louco, hein Barbaridade Rapaziada aí, ó Pipoca já foi, ó Não tem mais pipoca Mas tem rosca aí, ó Oxi Daqui a pouco vai sair cachorro quente também Nossa Tem ventura aí, rapaziada Tem uma turma que gosta de televisão Ó Tamo aí Eita, nós aqui Foi a nossa abertura de entrada aqui, né Aí, ó Legal Muito show Top, 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 top Muito show As luminariasinhas feitas tudo manualmente Aí, mano Tudo manualmente Aí, ó Na garrafinha Aí, ó Top, né Aí, ó Show de bola Decoração cem por cento Aí Eita Nós Tem uma da decoração Aí não é fraca não, hein É top, hein É isso aí, rapaziada Vamos botar aí pra dentro do recinto Passando pela TV Que uns estão vendo novela E vamos seguir aqui pro lado da festa E vamos passando A casa é grande Aqui é o Skitut Skitut A Maria ali, ó É isso aí É as duas irmãs A Maria e a Maria A Maria Custódia e a Maria Nazareta É duas A Maria Aí, ó É, são as irmãs muito queridas Mariquita e Maricota Mariquita e Maricota Duas irmãs muito abençoadas, né Amém É verdade Nós todos, né E não se desgrude por nada do mundo E sempre proporcionando pra gente aí essa surpresa assim É, então Nada melhor do que a gente Participar, né Então é isso aí Rapaziada Daqui a pouco a gente registra mais um pouco pra vocês Quem gostou, deixa o like Não deixa de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Deus te abençoe Obrigado